Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Eu tenho um irmão gênio Na real você errou Eu tenho um irmão gênio Na moral, vocês são o Don Caneco Pega o Mac que eu acho feliz e você brinca com o boneco Mata ele aí Eu fico sorridente Cavando com esses caras porque aqui sou até potente Os caras ficam até sorridente Falou de sereia porque tá acostumado em só pegar nos tridente Que eu tô ligando Aqui eu disparo de maio a maio No mitológico cê dá uns raios Mas não é Zeus Então cê para de caô É noventa mesmo cujo golpe esculachou Esculachou Mas esse menor não tem dor Na maré cê sabe que cê senta no colo do Poseidon Fica reclamando Percy Jackson Senão você vai dançar igual Michael Jackson Vai sair pra trás e reclamando enquanto o outro Que que cê tá fazendo aqui meu mano Ah, você vai falar daqui a pouco Tô aqui pra te ganhar Ganhar o que? Tapa na cara Então, é melhor ficar na sua Aqui ó, o da lanchonete Você é o emce da lua E tal Tá ligado, olha só Você é melhor ficar calado que é melhor Olha só no freestyle, tá ligado Que natura Esse é moleque com a bunda virada para a lua E cê não entendeu a referência Porque você não tem a competência Não é verdade que eu sento pro Poseidon Pergunto o que que você não tem Poseidon Mas você não tem a competência Caralho Pô, uma coisa eu sei Caralho Não rimou Pelo amor de Deus, não rima Pelo menos eu faço a minha Na disciplina Pô, Poseidon, olha só Que estrume Tranquilidade Mas apoiar de mim é costume Fala um merda E você se fudeu Ele senta no Poseidon E você senta no colo do Zeus Tá ligado, moleque Você não é MC de verdade Olha só aqui Aqui é a zona de conforto Que eu mostro que esses dois MC É muito escroto Olha só meu parceiro No microfono Porque hoje eu sinto Que eu sou o Tomo Aqui Que eu sou o Tomo 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 Que eu sou o Tomo